Este mês, o Estatuto da Igualdade Racial completa seis anos. Resultado de décadas de luta do movimento negro brasileiro, o Estatuto abriu as portas para a criação de uma série de iniciativas de inclusão em diversas áreas. Um marco da legislação brasileira. Há seis anos, o Estatuto da Igualdade Racial virava realidade para fazer parte da história de lutas do movimento negro no Brasil. O Estatuto consolida, eu diria, décadas até séculos de luta do movimento negro pelo respeito aos direitos da população negra brasileira. Ele consolida isso e estabelece uma série de regulamentos que devem ser cumpridos pela sociedade e, sobretudo, pelo Estado brasileiro para que se alcance o pleno direito que essas comunidades têm na nossa sociedade. O Estatuto da Igualdade Racial abre espaço para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam à população negra saúde, educação, esporte, lazer, cultura, trabalho, moradia, segurança, acesso à terra e à justiça. A ideia é diminuir o abismo provocado pela escravidão e pelo desenvolvimento desigual do país. O Estatuto era para que inserisse realmente a população negra no imaginário e no horizonte de políticas públicas e de pertencimento na sociedade brasileira, que hoje, infelizmente, nós percebemos em atos tão presentes na questão do racismo no Brasil de que há necessidade de um estatuto de políticas públicas voltadas à população negra. Entre as consequências práticas do Estatuto da Igualdade Racial está a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que organiza, articula e divulga as políticas públicas do governo federal. O sistema já funciona em 43 cidades e, em outras 28, está em processo de implantação. A partir do Estatuto, também foi criada a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que nos últimos cinco anos recebeu mais de 2.300 denúncias. Outra novidade foi a criação, em dezembro do ano passado, de dois módulos no Disque 100 para receber denúncias de violações contra a população negra em geral e contra comunidades quilombolas e religiões de matriz africana, terreiros e ciganos. O Estatuto ainda abriu espaço para a adoção de ações afirmativas, como a Lei de 2014, que reserva 20% de cotas para negros no Serviço Público Federal. De lá para cá, mais de 3 mil pretos e pardos já ingressaram no Serviço Público por meio de cotas. Outra lei que nasceu com o objetivo de reparar desigualdades históricas foi a de cotas para o ensino superior público. Em 2013, foram oferecidas mais de 37 mil vagas para os cotistas. No ano passado, esse número mais do que dobrou, saltando para quase 83 mil vagas para o sistema de cotas. Não é que negros e negras não teriam mérito e condições de pé de igualdade para poder participar na inserção na universidade. Economicamente falando, a população negra teve entraves para poder se inserir, inclusive economicamente. E as cotas é para nivelar, é para igualar que a população negra consiga ter os mesmos direitos. Júlio entrou na Universidade de Brasília em 2010 pelo sistema de cotas. Hoje, já formado, é educador social e vai começar o mestrado em Direitos Humanos também na UNB. Vi no sistema de cotas uma grande oportunidade para que eu tivesse o ingresso dentro da universidade. Eu me senti bem adaptado e através do curso eu também pude me descobrir. Tanto uma identidade de raça mesmo, em busca de uma melhor qualificação.